Eu queria mostrar para vocês um brinquedo raro. É uma bola perereca, fabricada pela Estrela em 1966. E eu ganhei essa bola quando eu tinha 5 anos. A curiosidade dessa bola é que nunca fizeram uma bola que quica mais do que essa. Ela vai devolver quase 80% do impulso. Dá uma olhada. Olha como ele aqui. Dá uma olhada mesmo. Só uma curiosidade. Boa noite. Tchau.